Item 18, processo 48.560.98.2013.27 Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em face do AI-2 de 2013 da Arce que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização das condições de segurança de instalações da recorrente. Diretor relator, doutor André Pepitone. Em 8 de janeiro de 2013, esse processo é similar ao anterior, só que nesse caso identificou-se infração da concessionária. É um caso similar, só que agora é no estado do Ceará, portanto é a nossa conveniada Arce que identificou infração e lavrou um auto de número 2 de 2013 aplicando multa de R$ 1.857.000. E a fiscalização da Arce verificou as condições de segurança de instalações elétricas e distribuição da Coelce relativa ao acidente fatal ocorrido em 6 de novembro de 2008 envolvendo sua rede durante a instalação de tubulação de um sistema de refrigeração em construção anexa ao edifício sede da concessionária. E resignada com a atuação, a Arce interpôs recursos e solicitou o cancelamento do auto sobre a seguinte alegação que aplicou a abrangência excessiva da dosimetria e redundância nas considerações de duas não conformidades pelo mesmo fato gerador. N1 atenderam as condições de segurança, incluindo a regulamentação da BNT e N2 refutaram as provas da fiscalização consideradas não autênticas pela falta de assinatura do responsável técnico atestando o resultado das medições. Não seria razoável se considerar a irregularidade em um vão na rede de média tensão tendo em vista a amostra de 308 unidades e uma margem de erro de 5%. Houve abalo no sistema elétrico por culpa exclusiva da vítima, é o que entende a Coelce. E no juízo de reconsideração, a Arce reduziu a multa para R$ 394 mil aproximadamente em 4 de março de 2013, tendo nos autos sido então encaminhados para análise superior na ANEL. E em 23 de julho, instei a SFS manifestar e essa o fez pela nota técnica 109 e recomendou a manutenção da penalidade, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Conhece-se do recurso, tendo em vista que todos os critérios de admissibilidade foram observados e do ponto de vista técnico, a fiscalização corroborou o exame da Arce no sentido de que foram consumadas não conformidades. Quanto ao excesso da dosimetria, a revisão foi ajustada no próprio juízo de reconsideração. A própria Arce reconheceu que havia excesso na dosimetria. E tanto a motivação como o enquadramento adotado pela agência conveniada seguiram a legislação setorial conforme atestado pela fiscalização, não havendo razões de mérito para invalidar a atuação. Sobre a alegação de redundância, não há excesso. As duas não conformidades foram segregadas para melhor fundamentar a base técnica e dosimetria. Sua soma, inclusive, é bem inferior ao limite estipulado para as multas do grupo 3, que é 1% para cada uma do faturamento líquido da concessionária. Além disso, se a fiscalização tivesse optado por agrupá-las, o peso da dosimetria seriam outros e a medida não teria efeito prático do total do alto de infração. Mesmo assim, as condutas de cada não conformidade são distintas. Quanto ao descumprimento das normas de segurança, cuida-se de matéria fática analisada duplamente pela ASSE, pela SFE, da ANEL e devidamente demonstrada. Apalogo, a partir de tais argumentos, considerando que o Conselho do Processo 48500-00698-2003-27, voto por conhecer do recurso interposto pela COELSE, em fácil alto de infração número 2, lavado pela ASSE, e no mérito, dá-lhe parcial provimento, como o juízo de reconsideração, fixando a multa em 394.852,91 reais, que é justamente o juízo de reconsideração promovido pela ASSE. É o voto. Em discussão, em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria por conhecer do recurso interposto pela Companhia Energética do Ceará, em face do alto de infração número 2, de 2013, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos e Delegados do Estado do Ceará, e no mérito, dá-lhe parcial provimento, como o juízo de reconsideração, fixando a multa em 394.852,91 reais, a serem recolhidos conforme a legislação vigente. Próximo item.